Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Já estão descansados, já foram ali tomar um café e agora a gente voltou para o nosso momento de aprendizagem, agora com a aula de linguagens. Nessa aula de linguagens, a gente vai continuar abordando parlendas e nessa aula eu vou mostrar uma outra parlenda, tá bom? E essa parlenda também é utilizada nas brincadeiras. Vamos lá começar a nossa aula. Já vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei, tá? Então, hoje, na aula de linguagens, nós vamos ver a parlenda boca de forno, que também é uma brincadeira, tá? Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os fonemas representados por letras, vai também apreciar e experimentar brincadeiras populares, além de aprender a ler e a escrever algumas palavras. Vem comigo que a gente já vai iniciar. Vou mostrar para vocês essa parlenda boca de forno. Você já ouviu falar dessa parlenda, dessa brincadeira? Vou fazer a leitura agora junto com vocês, pausadamente, tá? E depois a gente continua falando um pouquinho dentro. Então, o nome dessa parlenda é boca de forno. Boca de forno. Forno. Tira um bolo. 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 Faz o que mando. Faço. Se não quiser, vai prendar. Eu vou ler agora essa parlenda. Eu vou ler agora essa parlenda mais uma vez, mas agora eu vou ler rápido, tá? Para que vocês possam perceber a sonoridade, o ritmo dessa parlenda. Boca de forno. Forno. Tira um bolo. Bolo. Faz o que mando. Faço. Se não fizer, vai prendar. Observe, querido, que essa parlenda tem ali um um mestre que está falando, que está dando algumas indicações e um aprendiz. Alguém que recebe esses comandos e que concorda, que diz eu faço, que diz forno, que vai respondendo aos comandos do mestre. É isso? Então, na pessoa primeiro, o mestre diz, boca de forno. E aí o aprendiz responde, forno. E fica acordado nessa parlenda, está comunicando aí um acordo em que o aprendiz vai fazer o que o mestre mandar e se não fizer, vai pagar uma prenda. As prendas, geralmente, são imitar algum animal, escrever alguma palavra. Agora, varia muito de quem está ali participando dessa brincadeira, tá? Vocês conseguem observar que essa parlenda está estruturada em versos. Cada verso está representado aí por uma frase, que é um conjunto de palavras que, com sentido, que comunica algo. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira frase diz assim, boca de forno. Ela é composta por uma, duas, três palavras. Olha, então essa primeira frase, esse primeiro verso da parlenda tem três palavras. E o segundo verso tem uma palavra só, tá vendo? Forno. E assim, em toda a parlenda. Um verso com uma frase e um verso com uma palavra. Observem, crianças, que nessa parlenda tem algum sinal de pontuação. Vocês conhecem esse sinal de pontuação? Conseguem dizer qual é o significado desses sinais no texto? Esse sinal aqui, ó, de exclamação, ele é utilizado no texto, ao final de uma frase, para comunicar surpresa, para comunicar uma afirmação forte, ó, boca de forno. E aí, coloca a exclamação no final, para dar essa comunicação altiva, imperativa, tá bom? É como se fosse uma ordem. Ela também é utilizada nas saudações, quando a gente diz bom dia, olá. E tem outro sinal de pontuação aqui nessa parlenda, que é a interrogação. Olha ela aqui. A interrogação é utilizada ao final de uma frase, para demonstrar que aquilo ali é uma pergunta, tá? Então, de maneira escrita, a gente, quando quer comunicar ali uma pergunta, usa a interrogação no final da frase, e de maneira falada, é a nossa entonação da voz que vai comunicar que é uma pergunta. É a entonação com a pausa no final. Por exemplo, faz o que eu mando, observe que eu sei que é uma pergunta pela entonação que eu coloco quando falo. Olha aqui o verso, que está comunicando a pergunta. Faz o que mando. Vejam, crianças, que as frases aqui, as palavras estão separadas por um espaço, tá vendo? Tem um espaço entre uma e outra, porque as palavras, numa frase, não ficam juntas, grudadas. Tem que dar um espaço entre uma e outra. Agora que vocês já aprenderam essa parmenda, né? A parmenda boca de forno. Então, a gente vai praticar, tá bom? Vamos praticar. Eu vou ser a mestre, né? A pessoa que vai estar ali indicando os comandos. E você aí de casa vai ser meu aprendiz. Vai fazer as coisas que eu indicar, tá bom? Vamos treinar. Quando eu disser assim, boca de forno. Aí você de casa responde. Forno, tira um bolo. Eu falo, tira um bolo. Aí você responde. Bolo, faz o que mando. Você responde. Faço. Se não fizer, você responde. Vai prendar. Mas a gente precisa combinar uma prenda. Que prenda vai ser essa? Que sugestão você me dá? Escreva aí no chat. Pergunte para o seu responsável. Peça ajuda para escrever aí no chat. Uma sugestão que prenda. Pois bem. Vamos combinar assim. A gente vai dar algumas indicações. E aí, seu responsável vai estar aí com você. E vai confirmar se você vai fazer as indicações que eu vou colocar daqui a pouco. Se você não fizer, aprenda que a gente vai combinar aqui. Vai ser você imitar um passarinho cantando. Tá? Vai ter que aprender aí a imitar um passarinho cantando. Então, vamos lá. Olha aqui as indicações do mestre. E aqui as indicações do aprendiz. Eu digo, faço o que mando. Eu digo, e você responde. Faço. Então, chegou a hora do nosso desafio. Chegou a hora da gente brincar. Boca de forno. Faz o que mando. Se não fizer. Isso aí. Espero que você tenha conseguido responder. E ali, seguindo as falas do aprendiz na parlenda. Então, o primeiro desafio vai ser escrever o nome das figuras que eu vou apresentar. Você pode escrever aí no seu caderno. E pode escrever aí no chat também, para que eu possa acompanhar. Mas, é muito importante que você escreva no seu caderno e tenha o registro dessa atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o nome dessa figura? Escreva aí. Vou dar um tempo. Ela começa com qual letra? É a água, não é isso? Água. Quem escreveu água? Acertou. Muito bem. Água começa com qual letra? Com a letra A, não é isso? Vamos ver aqui como é que escreveu essa palavra. Agora, água. Olha. Água. Se você não tinha conseguido escrever ainda, pode copiar agora aí no seu caderno. Vou mostrar outra imagem. Tente escrever sozinho. E aí, já conseguiu escrever? Qual é o nome dessa imagem? O que essa imagem está representando? Qual é a primeira letra dessa palavra? É boi, não é isso? Boi. Qual é a primeira letra que você ouve quando eu falo boi? É o som do B, não é isso? Vamos ver a escrita. Ó. Boi. Boi. Outra chance. Vamos, vou cantar a parlinda de novo. Boca de forno. Faz o que eu mando. Se não quiser... Já sabe, já respondeu aí, né? Muito bem. Agora, o desafio vai ser escrever o nome da figura que eu estou apresentando. Olha aqui. Que figura é essa? A gente já viu nas outras aulas, nas outras parlindas, essa figura. O que ela está representando? Está representando um convento, não é isso? Convento. Iniciado com a letra C, né? De casa. Agora aqui. Essa outra imagem. Escreva aí no seu caderno. Tente escrever sozinho para praticar a habilidade da escrita. É o frade, não é isso? Frade. Olha. Iniciado com a letra P. Agora tem um outro desafio. Você vai escrever o nome da figura que eu vou mostrar. E vai escrever uma palavra que rime com essa palavra que você escreveu. Tá bom? Vou falar a parlenda. E você responde de casa. Eu falo a fala do mestre e você a fala do aprendiz. Que a gente já combinou. Boca de forno. Então, faz o que eu mando. Se não fizer... Vamos lá. Qual é o nome dessa imagem? É a palavra... Fogo. É isso? Fogo. Agora, você tem uma outra opção. Escrever uma palavra que rime com fogo. Diz aí. Escreva aí no seu caderno uma palavra que termine com o mesmo som que a palavra fogo. Jogo. 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 Tem a mesma terminação que a palavra fogo. Então, elas estão rimando. Elas têm um som semelhante. Muito bem. Se você escreveu outra palavra que não foi jogo, foi outra palavra, diga aí pra mim no chat, escreva, peça ajuda de algum familiar que te ajudar a escrever pra ele saber se você utilizou outra palavra. Agora aqui, observe essa imagem e diga, escreva aí um nome e uma palavra que rime com ele. É a galinha, não é isso? Galinha. Olha como a gente escreve galinha. Agora uma palavra que rime com galinha. Galinha com esse nome, galinha. Vizinha. Ó, galinha, vizinha. Oinha, né, o final da palavra, é o mesmo nas duas. Então, elas apresentam o mesmo som, não é isso? Agora essa imagem aqui. Qual é o nome? Qual é o nome dessa imagem? Gato. Gato. Qual é o som inicial que você ouve quando você fala gato? Tá escutando o som do A, né, o G, o G, né, o G que tem o som do G, e o A, você ouve o som do A com bastante força, você ouve a sonoridade desse foninho, né, isso desse avogal, avogal A. Olha a escrita, Gato. Ó, Gato. E qual é o som final que você ouve? É a letra O. Muito bem. Agora falta descrever uma palavra que rime com gato e tenha o mesmo som final dessa palavra. Escreva aí. Mato. Ó, gato, mato. Poderia ser também pato, rato, todos com a mesma terminação. Agora, vamos continuar a brincadeira com outro desafio. Você vai escrever o nome da figura e uma frase com essa palavra, tá bom? Vou cantar aqui a parlenda, vou recitar a parlenda pra você. Eu falo a fala do mestre e você do aprendiz. Vamos lá. Boca de forno. Faz o que eu mando. Se não fizer... Vai pagar a prenda, né, isso? Então, eu já tenho aqui essa imagem. Qual é o nome dessa figura? E escreva uma frase com ela. Então, o nome da figura é boi. Não é isso? Boi. Boi. Agora, uma frase onde eu posso usar essa palavra. Tenta lembrar das parlendas que a gente já viu nas aulas anteriores. Tinha alguma frase naquelas parlendas que tinha essa palavra? Lembre-se em que frase é um conjunto de palavras que comunica informação, não é isso? E as palavras são separadas por um espaço. Então, eu posso fazer a frase assim, ó. Lembra que lá naquela parlenda que a deutocin estava aqui? O boi já bebeu água? Pois bem, a gente pode formar uma frase com isso. Agora, essa outra imagem. Qual é o nome dela? O que ela representa? Ovo. Ovo. Quando você fala a palavra ovo, qual é o primeiro som que você escuta? É o som da letra O. Observem que o som da letra O. Você ouve na palavra ovo, tanto no início da palavra, quanto no final. Olha só a escrita. Ovo. Ovo. Então, essa vogal está aí duas vezes. Agora, uma frase com essa palavra. Ovo. Lembra que se não fizer a indicação do mestre, você vai ter que pagar uma prenda. Já escreveu? Vamos lá. O frade comeu o ovo. A frase pode ser essa. O frade comeu o ovo. Prontinho? Então, vamos ver agora algumas palavras que elas podem estar dentro de outras palavras. Olha. A galinha, que a gente já viu, né? Que dentro tem... Está escrita aí a outra palavra, a unha. Né? Então, a gente tira a sílaba inicial e deixa o final. O convento, onde tem aí, dentro dessa palavra, a outra palavra, que é a palavra vento. Onde eu tiro a sílaba final. Tá bom? Agora, crianças, eu vou encerrar aqui essa apresentação. Tá? Vou parar aqui a apresentação. E aí, a gente vai relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje. Tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente viu uma outra par linda. Conhecemos a par linda boca de fogo. E também é utilizada uma brincadeira. Em que o mestre vai dando indicações e o aprendiz vai cumprindo ali as indicações do mestre. Se não cumprir, paga uma prenda e foi acertada ali, combinada entre os dois. A gente viu que na estrutura dessa par linda, ela está em versos. Alguns versos tem uma frase, que são palavras separadas por um espaço, que comunicam a informação. Essas frases, algumas delas, a gente viu ali um sinal de pontuação, como a exclamação, né? Que na sala do mestre estava indicando ali uma ordem. E a interrogação, que também na sala do mestre, às vezes estava... Quando ele ia fazer uma pergunta, utilizava-se ali a interrogação para expressar que é uma pergunta. Não é isso? Então, a gente viu também que nessa par linda, em alguns versos tinha uma frase, em alguns versos tinha apenas a palavra. Aprendemos também a escrever algumas palavras e a escrever palavras que rimam com essas palavras. A gente viu ali a combinação de sons entre as palavras. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Se divertido com a brincadeira, boca de forno. E esteja pronto aí para continuar com essa brincadeira, com essa par linda em casa, junto com seus familiares. A gente vai se despedir agora. Nos vemos só na próxima aula. Beijo grande! E aí E aí E aí E aí E aí